Oi gente, tudo bem? Mais uma vez a tag Carol Responde pra vocês. Eu recebi uma perguntinha de uma leitora esses dias no Snapchat, não vou falar o nome dela, óbvio. E ela me perguntou assim, gente, Carol, meu namoro esfriou, e agora, o que que eu faço? Antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês a respeito da notificação aqui do YouTube. Se você assiste esses vídeos aqui do canal, pelo celular, gente, eu vou colocar aqui do lado, explicando pra vocês, clicarem ali no sininho... sininho... como que é o nome? Sininho? No sininho. Pra vocês clicarem aqui no sininho, porque quem clica aqui, recebe notificação quando um vídeo é postado aqui no canal. Mesmo se você for inscrito no canal, você não vai receber essa notificação, porque o YouTube não manda mais pra pessoa inscrita. Então você tem que colocar esse sininho, apertar lá o sininho, sei lá, pra que funcione lá, mas você tem que apertar aquilo lá, porque aí vai ajudar muito, e toda vez que eu postar, vocês já vão ficar sabendo primeiro. Bom, a primeira coisa, gente, que eu já adianto pra vocês, é que nem tudo é aquela maravilha de um relacionamento, né? Quando você conhece a pessoa, você fica apaixonada, ai meu Deus do céu, ele é maravilhoso, ai meu Deus do céu, eu tô apaixonada, ai meu Deus do céu, você ir pra jantar... Enfim, isso, gente, passa, tá? Esse tempo do encanto, da magia que a gente tem com a pessoa, passa. Isso eu posso falar pra vocês, porque eu já vivi isso. E aí o que que fica? Fica o amor. A paixão, ela ó, não é que acaba. Ela existe a paixão, a paixão, nossa, se fica apaixonada, se fica maluca, aquele encantamento, né? Pra pessoa ficar falando 10 mil vezes com a pessoa. Mas, gente, é rotina, sabe? A rotina, o dia a dia, ele é cruel com a gente. E não tem o que fazer, só que vocês tem que estar ligado também em o quê? Você, se esse encanto passar e o amor passar também, então quer dizer que vocês não vão ficar junto, entendeu? Quer dizer que você não gostava, então, da pessoa. O negócio é o seguinte, você tem que saber ver nessa pessoa e enxergar que o encantamento passou, mas o amor ainda continua. Porque se o amor ainda continuar, calma, que tudo tem uma solução. Permita-se sentir saudade. Olha, gente, isso é complicado, porque assim, eu sei que tem muitos casais que eles se veem todos os dias. Todo dia, gente, é sedioso, é complicado, sabe? Quem é casada sabe. Porque, meu, tem dia que você não tá legal, tem dia que você não quer falar com a pessoa, tem dia que você não tá querendo ver a pessoa na frente, sabe, gente? E namoro não é um casamento. Então, assim, eu tô dando a dica pra vocês que vocês podem, sim, permitir sentir saudade. Vocês não têm que ficar todo dia se encontrando. Mas, ó, é o seguinte, você não pode chegar pro outro num relacionamento e falar assim, Ah, não vamos deixar cair na rotina, vamos sentir saudade um com o outro, vamos ficar essa semana sem se ver, vamos dar um tempo de se ver. Se você falar tempo de se ver, a pessoa vai achar que você tá terminando com ela. Você tem que saber falar, entendeu? Saber falar, olha, essa semana tá muito complicada, Vamos permitir a gente sentir a saudade um do outro. E assim, gente, você não pode perder o outro se você nunca tá distante da pessoa. Você tem que se permitir sentir saudade pra um relacionamento. Se o namoro tá chato, gente, namorar, tá tedioso, tá na rotina, fica uma semana, duas semanas sem se ver, ninguém vai morrer. Mas deixa ele sentir saudade, sabe? Deixa ele sentir, nossa, que vontade de ficar com ela, sabe? Porque, às vezes, assim, gente, se ver todo dia ficar num pé, num pé, num pé, cai na rotina, não dá certo e fica um negócio tedioso mesmo. E outra dica super importante, não pule a etapa da sua vida. Tem amigas minhas, conhecidas minhas, que elas começam a namorar e começam todo dia numa casa de namorar. Aí tá lá na hora de manhã, tá lá no almoço, aí fica de noite, posa, tá, tipo, praticamente morando lá. Gente, vocês estão pulando a etapa. Você tem que ter a etapa do namoro, tem que ter a etapa de morar junto. Vamos supor que você queira morar junto, ou se juntar, ou não estável, ou casar. Você tem que ter cada um dessas etapas feitas. Você vai namorar, vai ficar, vai ficar. Vai namorar, então vai namorar. Se juntar, nossa, então agora tá na hora da gente ficar junto, vamos morar junto, vamos ficar junto. Muita gente tá pulando essa coisa do namoro. E aí cai na rotina, gente. Então, vamos ficar esperto com isso aí. Outra dica, vá em um segundo ou primeiro encontro. Meu, vamos no cinema hoje, ou vamos jantar hoje num lugar especial? Faça com que isso seja um encontro, realmente. Se arruma, vai no salão, ou faz em casa. Põe um vestido que ele vai olhar e vai falar, nossa, que mulher bonita. Impressione, faça uma surpresa pra ela, ou faça uma surpresa pra ele. São os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu tenho certeza que vai melhorar esse relacionamento aí. Outra coisa, agende compromissos juntos. Toda semana a gente vai ter um dia que a gente vai jantar fora. Toda semana a gente vai ter um dia que a gente vai ter esse encontro novamente, sabe? A gente vai no cinema, ou uma vez por mês a gente vai viajar, passar um final de semana em um lugar legal. Tentem se comprometer um com o outro de agendar esses programas juntos. Piquenique, praticar esporte junto. Gente, é super legal. É um horário de vocês se verem, mas fazendo coisas juntas. Outra dica, é que às vezes acontece. Eu não faço isso mais, mas já fiz muito. A grama do vizinho não é mais verde que a sua. Não fique comparando o seu relacionamento com o relacionamento do seu amigo. Porque todo mundo tem problema, gente. Ninguém tem um relacionamento maravilha. Todo mundo tem problema. Todo casal passa por dificuldades. Se a amiga tá falando que não passa, é mentira. Não fique comparando com um amigo ou falando isso pra ele. Porque é muito, muito chato, entendeu? É porque a minha amiga lá, a fulana de tal, sai toda semana. Eles são apaixonados. Eles não caíram na rotina. Não faça isso. Outra coisa, gente. Passado é passado. Se acontecer alguma coisa no passado e você fica colocando essa coisa no presente toda hora, não tô falando nem de traição não, tá, gente? Porque pra mim, traição não tem perdão. Mas eu tô falando assim. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Depois a gente pode até falar disso num outro vídeo aqui. Se quiser, coloca aqui no comentário. Mas tô falando assim, uma briguinha. É, porque você não foi naquele dia na casa da minha mãe? Ou porque você não, sabe? Coisinhas pequenas. Não fique colocando o que aconteceu. Antigamente, não fica colocando no presente, sabe? Porque isso é um tiro no pé. Não compare coisas de antes com agora. Homem não gosta disso. Então fale de presente. Seja o presente. Não tem dica melhor. Bom, é isso. São diquinhas rapidinhas. Se você fizer todas essas dicas, gente, Você não vai cair na rotina, no seu relacionamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui no comentário Que próximos vídeos do Carol Responde vocês querem ver. Podem me mandar no Snapchat. Podem me mandar no Facebook, no Instagram. Ah, não se esqueçam de me seguir também No Instagram e no Snapchat. Carolina Tognon. Que eu tô sempre postando tudo por lá, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.